Parece que a gente tem um novo casal no colégio. Vamos pra ele. Oi, Catarina. Você se incomoda? Não, não, nem um pouco. Vamos, vamos, que eu sei de coisa. E agora? Agora você fica de joelhos, rasteza atrás de mim e traz esse presente namorado. Olha, Raquel, eu só sei que é mesmo que isso aconteça. Foi o seu fim de namoro mais rápido da história. Ai, dá pra parar de levar tudo tão a sério? Tô brincando. Não é você que eu quero de joelhos, não? É, então. Não é ninguém. Só, mole de fora. Anda, Lene, fala. Que roubada que eu me metia se não me escondar do seu garido? Fala! Foi. Ai, nossa, não sei nada. Fala aí, Daveta. Eu já vi isso que era tudo mentira, né? Mentira o quê? Você acha que ia se pincar atrás de você, tanto de viagem, marcado, se não fosse uma coisa séria? Então fala, por favor, dona Marlene. Parece que essa coisa de ficar passando perto de cima da bola e nunca chuta pro bom. Não vou te dizer, Michael. Sabe o que que é? Esse sócio, o Carlito. Ele é um verdadeiro bandido. Ele é um homem muito perigoso, Michael. Ele... Ai, meu Deus. Estou preocupada. O que pode acontecer com você? E o que pode acontecer comigo, hein? Contigo? Eu não sei. Essa daí é voltada na cara. Mamã. Dona Zica, mas na hora que ela está se recuperando da cirurgia... E não era para a senhora estar na Europa? Oh, mãe. É que a dona Marlene vem aqui só para me dar um toque. Eu sei. Eu sei muito bem o toque que ela quer te dar. Anda, rua, agora! Eu já estava de saída mesmo. Ai, esse sol dos trópicos, essas mães de jogadores acabam com a minha pene. Michael, não esquece o que eu te falei. Toma muito cuidado, viu? Eu vou sentir saudade. Mas as senhoras estão vendo, né? Toma, calma. Ameu. Ai, desaforada! Pensa que se livrou dela, a danada aparece de novo. Ai, ai, ai. O que foi, Mãe? O que foi, hein? Não podendo ter estresse, não, Michael. Ai, ainda estou me recuperando, né? Então é melhor for essa cama, tá? Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi essa que ela falou? Toma cuidado. É que ela veio me avisar, mas eu só sinto seu cabelo. É um cara perigoso. Um verdadeiro bandido. Dizem que os dois foram aqui, que ela já era na minha vida. Ai, eu sabia que não era para tu ter assinado ele, Michael. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que não era para tu ter assinado ele, Michael. E eu ia te apontar. Eu sabia que não era para tu ter assinado ele, Michael. Eu sabia que não era para tu ter assinado ele. Se tivesse o cara do meu lado, ia te dar bem na foto agora. Ô garoto, menos, tá? Que isso aqui é só um jogo, não é? Claro que a gente já perdeu outro time só sem homem. Oi, como é que é? Não, 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 peraí, 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 Duda, calma aí. Não vai sujar a sua mão com esse cara, né? Se parece que meu homem aqui é ele. Ele deu jogo com esse cara, inventando escupinha. Você lavou a Duda, sabia? Foi mal, cara. É, foi mal mesmo. Vem que ficou por ela. Tá bom. Ué, cadê a Duda? Calma. Ô Duda, peraí, Duda, peraí, Duda, vou pra quê? Peraí, Duda, vou pra quê? Duda, vou pra quê? Sabe só, você não precisava fugir só porque aquele idiota disse aquela bobagem. Eu não fui por causa disso. Ah, então por quê? Preciso pra não ver um outro idiota me defendendo. Vivi boa parte da minha vida na Ásia e na África com a minha mãe. Ela trabalhava o dia inteiro pra eu poder se sentar nas duas. E a sua mãe, se casou de novo? Calado. É a minha história. Não é pra você ficar fazendo perguntas. Mas desculpa. Desculpa. Desculpa, não tá mais aqui quem perguntou. Continua. Houve coisas inacreditáveis na África. Tipo o quê? Tipo leões, crocodilos. Não. Bichos mais perigosos ainda. Seres humanos. Tem um mercado. Na Niséria eu vi crianças sendo vendidas pelos próprios pais. Jura? Na Ásia, no Japão, eu conheci a maior loja de produtos eletrônicos do mundo com a minha mãe. Deve ter curtido a Bessa, né? Muito mesmo. Só que eu tinha só cinco anos de idade. Eu me distrei por um segundo e a minha mãe sumiu. Procurei por todos os lados e nada. Saí gritando por ela. Aí me deu o estado e eu fui correndo pra casa. Porque a gente morava do lado. E ela tava lá. Na calçada. Chorando. Na época eu achei que ela tivesse se perdido de mim. Se tivesse saído me procurando. Mas hoje eu sei que não. A minha mãe naquele dia, ela queria se ver livre de mim. Mesmo. Ela me largou lá. Na loja. Pensou talvez que eu estivesse cansada demais pra cuidar de não as tuas. Sempre que eu tenho falso e a... De quem? A vida. A vida? A vida? A vida. É a melhor coisa pra se culpar. Porque culpando ela ninguém sai machucado. Não pensei que se fosse culpar outra pessoa, ela ia me falta. Quem mais? Eu poderia culpar sem a vida. O que foi? Foi nada não. Ai, querido, Lúcio. Fala, vai. Olha só, Catarina. Não quero ser um namorado ciumento. Namorado chato. Mas você podia fazer um esforço pra ele ser seu Pedro, né? Eu vi o jeito que você ficou chateada quando viu eles dois se beijando no colégio. Ah, Lúcio. É normal a gente estranhar quando vê um casal assim junto em público pela primeira vez. Tá. Só que a chance é muito grande de você vê eles juntos outras vezes. Pra não falar a vida inteira, né? Ah, Lúcio. Eu não acredito que a gente tá tendo essa conversa. Desculpa. Ah, Catarina. Só achei que fosse necessário. Sabe o que eu acho? Eu acho que quem tá incomodado aqui é você, isso sim. Eu? Imagina. Tô nem aí com aquele suburbano idiota. Não, tá assim. Sempre que quando ele aparece você fica medindo cada reação. Mime cobra depois. Você sabe quando a gente tá conversando você sei como se estivesse demarcando o território? Isso não tem nada a ver, Catarina. Eu me garanto, tá? Sabe muito bem disso. Ah, Lúcio. Lúcio. Desculpa, vai. Desculpa, eu não queria discutir com você. É que tudo que aconteceu essa semana mexeu comigo. Falei, mamãe. Tá? Eu também passei da conta com você. Prometo que eu não vou mais ter ciúme. Que eu não vou mais brigar. Que eu não vou mais perder a paciência. Ah, isso só faz a gente brigar e não leva nada. Olha, a gente marcou de sair hoje, hein? Com o Fred e com a Larinha. Vamos sair com ele sim. Vai ter um forrozinho lá no teca hoje. Então. Eu vi o Fred chamando seu irmão. A Raquel. Não tem problema, né? Ela apareceu lá com Pedro. Raquel? Não. Não. Tudo bem. É até bom pra gente se acostumando, né? Acostumando com a Raquel ou com a Raquel e o namorado dela novo? O Pedro. Acostumando com a Raquel e também com a Raquel e Pedro juntos. Hum. E aí ela acabou se casando com um cara que parecia ser muito legal. Mas acabou sendo o pior pesadelo que já me aconteceu. Mas por que esse cara parecia ser tão legal e virou um pesadelo? Prefiro não falar a mim. Também. Mas me diz como é que seu homem morreu. Como é que você sabe que minha mãe está morta? Eu não te contei isso. Desculpa. Eu segui você até o cemitério outro dia e ouvi essa cultura da sua mãe. Então eu não vou falar mais nada. E aí por que você ficou tão irritada? Nada. É que uma mulher tem que manter os seus mistérios. Você que vai tentando cobri-los. Vai tentando me desistar. E você ainda vai ter muito tempo pra isso. Muito tempo.